Como precificar o seu produto para você vender no mercado livre da melhor forma? Nesse vídeo eu vou falar para você a melhor forma para você conseguir precificar os seus produtos, colocar o preço ideal de vendas no seu produto, onde você consegue controlar a sua margem de lucro bruto, beleza? Já estou aqui na tela do computador com a planilha, onde vou mostrar dois cenários onde você consegue trabalhar em ambos. No primeiro cenário, que é esse aqui do lado esquerdo, você vai partir de uma margem de contribuição que você deseja, ou seja, qual é a margem de lucro bruto, que é a margem de contribuição, que eu quero ter para vender os meus produtos. Partindo dessa margem, você vai chegar no preço ideal de vendas. Então aqui a planilha vai calcular para você qual é o preço que você deve vender esse produto. E no lado direito é uma outra forma de calcular, então são duas formas diferentes. Na segunda forma, você vai partir de um preço de venda, ah, eu quero vender por tanto, e a partir desse preço de venda, a planilha vai te falar qual seria a sua margem de contribuição quando você coloca esse preço de venda na sua precificação, beleza? Então um ponto muito importante é saber quais são os parâmetros que eu devo considerar quando eu estou precificando o meu produto. Muita gente erra porque pensa assim, ah, eu vou comprar o produto por 50 e vou vender por 100, e acha que vai estar ganhando o dobro, né? Comprei por 50, estou vendendo por 100, estou ganhando o dobro. Não, existem várias taxas que tem que considerar para você ter o preço ideal e saber quanto de fato vai sobrar para você, qual que seria de fato a sua margem de contribuição, que seria a sua margem de lucro bruto. A margem de contribuição, não é só para deixar claro aqui, ela é a margem de lucro que você tem, porém não considerando os seus custos fixos. Por isso que a gente chama de margem de lucro bruto, e não margem de lucro líquida. A margem de lucro líquida é quando você considera também os seus custos fixos, por exemplo, aluguel, funcionário, água, luz, entre outras. Então aqui nesse caso, a gente está considerando a margem de contribuição, que seria a margem que sobra para você, a margem de lucro bruta, sem considerar os seus custos fixos, os custos fixos do seu negócio, beleza? Bom, então, nesse primeiro cenário aqui, vamos imaginar que a gente está buscando uma margem de contribuição de 15%, beleza? A taxa do mercado livre, ela varia de acordo com o tipo de anúncio que você vai fazer, e de acordo com a categoria de produto que você vende. Eu vou colocar aqui uma taxa de 16%, para a gente fazer o teste, porém, quando você estiver fazendo o seu cálculo, você vai colocar a taxa, a comissão, de acordo com o tipo de anúncio, e de acordo com a categoria do produto que você vende, beleza? O frete do mercado livre. Eu vou considerar aqui, que o produto que a gente está vendendo, ele é acima de R$ 79,00, tá? Se você vende produtos acima de R$ 79,00 no mercado livre, você é obrigado a dar frete grátis, e aí esse frete, ele é subsidiado parte pelo mercado livre, parte por você, e esse valor também, ele depende de vários fatores, da região que você está vendendo, do peso cúbico do seu produto, se o seu termômetro está verde, se o seu termômetro está laranja, então depende de vários pontos aqui. Eu vou considerar aqui, nessa simulação, né, um frete de R$ 20,00, então você vai pagar R$ 20,00 de frete, tá? Se você estiver vendendo produtos abaixo de R$ 79,00, ao invés de você colocar os R$ 20,00, você coloca a taxa fixa, né? Porque quando você vende produtos abaixo de R$ 79,00, você tem um valor fixo para você colocar aí de taxa. Então aqui no caso, eu estou colocando R$ 20,00, porque eu estou considerando produtos acima de R$ 79,00, e estou colocando o valor aqui médio, esse valor não é exato, você tem que considerar na tabela, quando você está cadastrando o produto lá no mercado livre para vender, ele vai falar para você mais ou menos quanto é o frete ali, tá? O próximo tópico aqui é o imposto que você vai pagar, e aqui também varia, depende se você é uma empresa que está no Simples Nacional, se você está no lucro real, no lucro presumido, então isso vai variar de acordo com o seu tipo de empresa, tá? Eu vou considerar aqui uma empresa que está no Simples Nacional, e vou colocar aqui 5% também varia, tá? O fato de você estar no Simples Nacional também tem uma variação, de acordo com o acúmulo que você tem no faturamento, essa variação ela vai aumentando, né? O percentual vai aumentando ali, mas vamos deixar aqui 5%. Embalagem, né? Qual que é o valor de embalagem, o custo que você tem com a embalagem ali, eu vou colocar aqui, você vai ter R$ 2,00 de custo com embalagem, só para exemplificar, e qual que é o seu custo do produto, né? Quanto que eu paguei naquele produto? Vamos colocar aqui que eu paguei R$ 50,00 no produto. Então, aqui ele está dando para a gente que o preço ideal de venda, para eu ter uma margem de contribuição de 15%, é de R$ 112,50. Então, a gente está levando em consideração todos os parâmetros, então o ponto é, você precisa levar em consideração todos esses parâmetros para você precificar o seu produto, tá? Então, você define quanto que eu quero ter de margem, né? Qual que é a minha margem de lucro bruto? Ah, eu quero ter 15%, legal. Qual que é a taxa do Mercado Livre? A comissão do Mercado Livre baseado no tipo de ano que você está fazendo e baseado no tipo de produto que você vende. Qual que é o valor de frete médio ali que eu vou pagar? Qual que é o imposto, né? Dependendo do seu tipo de empresa. Qual que é o custo que eu tenho por embalagem e qual que é o custo que eu paguei no produto? Beleza, R$ 112,50. Esse é o primeiro cenário, aonde eu defino a margem que eu quero e aí ele vai me falar qual que é o preço que eu devo vender para atingir aquela margem, considerando todos os parâmetros, todos os custos envolvidos quando você vende no Mercado Livre, beleza? No segundo cenário, eu vou partir do preço de venda. Então, por exemplo, esse produto aqui a gente calcula de R$ 112,00, imagina que o meu concorrente está vendendo por R$ 105,00. Aí eu quero ver, se eu vender por R$ 105,00, quanto que me sobraria de margem de contribuição. Então vamos fazer um conto aqui, R$ 105,00, que seria o preço que eu quero vender, porque eu vi que o meu concorrente está vendendo por isso mais ou menos. A taxa do Mercado Livre, vamos colocar aqui os 16%, igual ao cenário 1. O frete eu vou colocar R$ 20,00, que é também igual ao cenário. O imposto, 5%. Embalagem, R$ 2,00. E o custo do produto, R$ 50,00. Nesse caso, a nossa margem foi de R$ 10,43. Então, no cenário 1, eu vendendo a R$ 112,50, eu tenho uma margem de 15. No cenário 2, quando eu mudei o meu valor de venda, eu coloquei R$ 105,00 para vender, eu vou ter R$ 10,43 de margem. Nesse cenário 2, dá para você exercitar várias simulações. Então, por exemplo, vamos imaginar que, ao invés de eu estar pagando R$ 50,00 no produto, eu negociei com o meu fornecedor e eu consegui pagar R$ 45,00. Nesse caso, eu pagando R$ 45,00 no produto. E vendendo a R$ 105,00, tendo um preço mais atrativo, eu consigo também ter 15%. Então, para você conseguir definir o preço ideal de vendas com a margem que você quer ter de lucro, envolve todos os parâmetros. Você consegue melhorar o seu preço, vender por um preço melhor, desde que você compre melhor, desde que você pague menos do seu fornecedor. E é aqui que a gente consegue fazer as simulações. Vamos só colocar os mesmos parâmetros do cenário 1 aqui, para você ver que vai dar o mesmo número, R$ 112,50. E aqui, R$ 50,00. Vai dar os mesmos 15%. Então, o cálculo é exatamente o mesmo. A única diferença aqui é que a gente inverteu a maneira, o objetivo que você tem. No primeiro cenário, você define o objetivo, que é a minha margem, quanto eu quero ter de margem, e no segundo, quanto por quanto eu quero vender. E nesse segundo, você pode alterar os parâmetros, como eu falei. Então, vamos fazer um outro exercício aqui. Imagina que esse produto, você consiga vender ele por R$ 125,00. Os seus concorrentes já estão vendendo por um preço parecido com esse, ou você quase não tem concorrente nesse tipo de produto. Então, você consegue colocar esse preço de R$ 125,00, e ele vai ser um preço bem competitivo. Legal. E aí, vamos imaginar que aqui, ao invés de você ter pago R$ 50,00, você pagou R$ 40,00 esse produto. Nesse caso, você teve uma margem de 29,40%, que é uma excelente margem, uma margem de quase 30%. Tudo depende do tipo do produto que você está vendendo, da concorrência que você tem, de quanto você está pagando, dos fornecedores que você tem acesso para saber se você está comprando bem, se você está pagando bem. Então, essa planilha vai te ajudar a elucidar todos esses pontos aqui. Então, se você quiser usar a planilha do lado esquerdo, é você definir qual é a margem que eu quero ter, para ele falar qual é o preço de venda que você tem que colocar para conseguir ter aquela margem. Mas, no cenário 2, você tem mais flexibilidade porque você pode ir alterando. Ah, o preço de venda, eu vou alterar agora o custo que eu tive no produto e isso vai mudando a sua margem. E se a margem que estiver aparecendo ali for uma margem que estiver dentro do que você quer, dentro da sua expectativa, ok, você pode usar essa parametrização que tem aqui. Beleza? E aí, só para simular um último cenário, vamos colocar aqui que a gente está vendendo por R$ 112,50, como no cenário 1. porém, ao invés de eu ter pago R$ 50,00 nesse produto, eu não consegui um fornecedor bom, eu paguei ali R$ 60,00 nesse produto. E aí, minha margem caiu para R$ 6,11, que eu estou com uma margem muito mais reduzida. Então, aqui você consegue ter noção real de quanto que você está tendo de margem, quanto está sobrando de lucro bruto para você quando você faz essa simulação. Por isso que é a importância de você saber quais são os parâmetros necessários e como que você calcula a sua margem de contribuição, como que você calcula o seu preço ideal de venda partindo da margem ou de acordo com o custo, de acordo com o quanto você pagou. Então, tudo isso é muito importante para você conseguir realmente saber precificar no mercado livre e não ter prejuízo. Eu vejo várias pessoas que começam sem noção de precificação e elas acabam só fazendo aquela conta básica. Ah, eu comprei o produto por R$ 50,00, vou vender por R$ 100,00, vou descontar os 16% do mercado livre e é isso que vai sobrar para mim. Não, não é isso. Porque tem a questão do frete, tem a questão do imposto, tem a questão da embalagem. Então, você tem que contemplar tudo o que tem de custo para saber, e além disso, saber que essa margem que está sobrando para você é uma margem de contribuição. Ou seja, não está considerando os custos fixos do seu negócio. Não está considerando o valor de aluguel, funcionário, água, luz, internet, por exemplo. Esses custos fixos, eles não são considerados para esse cálculo de margem de contribuição, beleza? E aí, você pode me perguntar, ah, Rafael, mas qual seria a margem ideal? Qual é a margem que eu devo colocar que é uma margem boa? Não existe muito uma margem ideal porque isso depende muito do nicho, depende da concorrência, depende do tipo de produto que você vende. Mas, normalmente, a gente tenta buscar ali uma margem entre 10% e 20%. Claro que se você conseguir uma margem de 25%, de 30%, melhor ainda. Quanto maior a sua margem, melhor. Mais dinheiro está sobrando para você. Mas uma margem de competitividade que a gente coloca é entre 10% e 20%. Em alguns casos, você vai ter que ter uma margem menor. Você vai ter que ter uma margem de 7%, 8%, de 5% para produtos que você vende muito, para produtos que tem giro rápido. Você até pode considerar uma margem menor porque você vai ter mais volume de vendas daquele produto e aí você, com uma margem menor, consegue ter volume de faturamento também. Mas, tudo isso depende do seu cenário. O ponto é que se você buscar uma margem de 10% e 20%, mais ou menos isso, você vai estar num cenário compatível, num cenário médio da maioria dos vendedores do mercado livre. Claro que tem vendedores que têm margens maiores, 25%, 30%, 40%, porque são vendedores que têm acesso a fornecedores com uma negociação muito boa. Eles compram em volume, então eles conseguem pagar muito menos do fornecedor. Mas, se você está começando agora, você ainda não tem uma negociação muito atrativa com o seu fornecedor, você não consegue comprar por um preço muito bom, a sua margem normalmente vai ficar entre esses 10% e 20% de margem, que é a média aí do mercado. Como eu falei, é possível ter margens maiores e, em alguns casos, você vai ter que ter margens menores para você ser competitivo. Então, vale você usar essa planilha para você conseguir ter noção, tanto no cenário A, como eu falei, de você partir da margem desejada, quanto no cenário B, de você partir do preço de venda que você quer para saber quanto vai sobrar de margem. Beleza? E eu sei que agora você deve estar se perguntando, ah, Rafael, legal, mas como que eu faço para usar a planilha, para eu ter acesso a essa planilha? Eu vou liberar essa planilha aqui gratuitamente para todo mundo e eu vou colocar aqui uma meta. Quando esse vídeo bater 300 comentários ou 500 likes, eu vou liberar o acesso gratuito a essa planilha para todo mundo. Então, ou 300 comentários ou 500 likes, o que bater primeiro, 500 likes ou 300 comentários, eu vou liberar a planilha para todo mundo para você conseguir acessar, para você conseguir simular, fazer a sua precificação aqui no Mercado Livre. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você a começar do jeito certo no e-commerce e alavancar cada vez mais as vendas com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.